Agora 7h35 da noite, aqui em Goiânia, ao vivo do Gabinete 44, o Gabinete da Verdade da Cidade, na Voz de Goiás, na Câmara, programa diário, sempre entre 7 e 8 horas da noite, às vezes passamos um pouco das 8 da noite, são três partes, o programa assim é dividido, e às vezes a demanda de assuntos como hoje, terça-feira, 23 de maio de 2017. O que tem de assunto, e o que tem de bomba, e o que tem de casos desagradáveis, se preparem. Tem 13º para vereador, reajuste salarial de vereador, e não é desta legislatura não. Solicitação dos ex-vereadores que não conseguiram reeleição, entraram na justiça pedindo 13º. E aí vai sobrar pra gente. Os 35 vereadores não fizeram esse pedido, os 35 de hoje não fizeram. Só que agora, pela lei, vão receber. Cada um é responsável por si e pelos seus atos. Me incluam fora dessa. Eu já disse na reunião interna hoje com o presidente da Câmara, Andréia Zeredo. É evidente que eu não vou aceitar receber 13º salário, doarei 100%, como já faço, com 60% do meu salário e com 100% dos salários de três assessores voluntários, entre eles a Fabiola da Atena, nora do meu irmão pai José Luiz da Atena, esposa de meu afiliado Vicente da Atena, o Rodrigo Camargo e o Paulo Renato. Somando essas quatro doações, 20 mil reais por mês para instituições carentes, sérias e que estão abandonadas pela Prefeitura de Goiânia, não recebem desde o ano passado e que podem fechar a qualquer momento. Já atendemos ao CEVAM, a Casa Adonai, as crianças com câncer no Hospital Araújo Jorge, ao Solar Colombino, agora temos mais quatro instituições sendo visitadas desde a semana passada. Todo mês um vereador escolhe uma instituição, Anselmo Pereira escolheu o Hospital Araújo Jorge Crianças com Câncer. Agora foi a vez, Gabriela Cruvinel, da vereadora Priscila TJ, que escolheu o que mesmo? Ela escolheu um lar de pessoas especiais, não é isso? De crianças especiais. Na sexta-feira agora prestaremos contas com imagens do trabalho dos nossos assessores voluntários que diariamente frequentam essas instituições e mensalmente definem. Também é claro que o reajuste salário de vereador de 4,08%, eu vou colocar exatamente no 60% que abre mão do meu salário. O duro é isso, né? Entraram na justiça ex-vereadores, ganharam, vão ganhar e aí a sociedade goianiense vai julgar mal os vereadores atuais. Por isso que, na minha opinião, vereador não deveria aceitar. Agora, cada um é responsável pelos seus atos e eu respeito a decisão de cada um, não tenho aqui que ficar cobrando a postura de ninguém. Faço apenas a minha, ajo como a minha consciência quer e ponto final. Fiscal Goiano, novamente, no ar a vinheta, senhor Laerte Vasquez, apaixonado pela assessora do delegado Eduardo Prado, que é casada com um lutador de boxe. 7h39 da noite agora. A última parte deste quadro fiscal Goiano, no Parque Cascavel, Dudu Oritana, a voz dos bairros, mostra o abandono, manda pro ar. Agora, pasmem, a casa de equipassa parece um filme de terror. O Parque Cascavel, que já foi mostrado aqui no Facebook do Cajuru, várias vezes, chega agora na UTI. O lago secou completamente, como podem ver nas imagens. A água vai se arrastando para o canal do leito. E o mais grave é que a prefeitura não retirou os peixes do local. Moradores estão revoltados, como o senhor Dionísio, que faz a sua caminhada todos os dias no parque. Hoje eu assustei quando eu cheguei aqui para fazer caminhada. Eu faço essa caminhada aqui rotineiramente todo dia. E o que acontece? Eu assustei porque, misteriosamente, a chuva ainda não foi embora. Não há motivo para secar o lago. E, de repente, a gente vê que ele foi aterrado, né, por esse serviço que estão fazendo aí, com essas matas. Em vez de colocar o lago mais bonito, ficou mais feio. Agora, eu não sei por que estão fazendo esse serviço. Parece que a administração atual está piorando lá. Pô, Cajuru, vamos ver você já que o seu assessor está aqui, realmente, tirando as fotografias e conversando comigo, pedindo essa informação. Eu quero que você nos ajude. Você, como homem, realmente, que vê os problemas e põe para fora, joga para fora e busca a solução. Vamos buscar a solução para isso aí, seu Cajuru. Tá? Sou seu fã, viu? Valeu? Valeu, querido. Muito obrigado. E já fiz três flagrantes. Eu, pessoalmente, fiz dois. O do Doritana fez outros dois. Aí, no Parque Cascavel. Um abraço também a todos. Vamos dar sequência nesta reportagem e enviar este vídeo. Quinta-feira, amanhã, feriado, da Padroeira de Goiânia, enviaremos este vídeo à Prefeitura para Providências. Parque Cascavel. Ali tem criança, tem idoso, tem tudo. E ali em volta, você observou a imagem? O tanto de prédio residencial? Ali tem cartela imobiliária, amigo. Hã? Vários residenciais ao redor deste parque abandonado. Abandonado. A primeira vez que eu fiz em janeiro lá, flagrante, era um matagal enorme. Fiz, na semana seguinte a prefeitura foi lá e acabou com o matagal. Agora, viram o que está acontecendo. Também aproveito para abraçar os moradores do bairro Fai e Saulo Ville, que entenderam a minha posição. Eu respeito o líder comunitário que tem caráter, picareta, achacador de vereador, de político. Eu não aceito conversar e não tem diálogo comigo. Não vou lhe dizer, de forma alguma, mais nada. Ou seja, seu nome, vou dar essa chance a você, desconhecido marginal. Em hipótese alguma. Então, os moradores do bairro Fai e Saulo Ville sabem da minha postura, da minha independência e da minha palavra. E lá estou dando solução ao caso da rede de alta tensão. Já falei com o secretário da CEINFRA e hoje obtive uma resposta do presidente da AMA, Gilberto Marques, que disse estar próximo de uma solução para os bairros Jardim Presidente e Fai e Saulo Ville quanto à rede de alta tensão nas calçadas e o perigo dos moradores. Portanto, eu atendo no Fai e Saulo Ville moradores sérios, líderes sérios. Líder picareta não é comigo, estou fora. Seja líder de bairro, seja líder do... Este não é líder de nada. Este se faz de líder. Este é um picareta na verdadeira expressão da palavra. E agora as imagens do dia, em função da primeira parte do programa, ter recebido aqui a presença dos dois vereadores para os assuntos pecuária e serial killer. Vamos ver? A primeira imagem está o Joesley Batista, o bandido corrupto, empresário da JBS Friboi, o goiano de Anápolis. Ele ao lado de quem? Do presidente Michel Temer. Olha ele com o berrante. Ele agora quer enfiar esse berrante naquele lugar do Temer. Não? Mostra de novo o berrante dele. Olha aí, Temer, olha o que te espera. O Joesley te arrumou esse berrante naquele lugarzinho seu. A situação está feia. Daqui a pouco o que falou o senador Renan Calheiros. Olha a manchete aqui. Renan Calheiros defende renúncia de Michel Temer e diz que teria demitido Fernando Meirelles hoje à tarde na reunião dele. Renan Calheiros, esse exemplo de caráter. Sobre a discussão da reforma trabalhista. Ele ainda criticou, como eu falei, a postura do ministro da Fazenda Henrique Meirelles de passar ao mercado o recado de que, mesmo sem Temer no poder, as reformas iriam avançar. Segundo o Renan Calheiros, ele, se fosse presidente, teria demitido Henrique Meirelles por conta dessa atitude. Eu, se eu fosse qualquer coisa na justiça brasileira, Renan Calheiros, eu te colocaria na cadeia, Renan Calheiros. Para mofar e morrer na cadeia, seu bandido de Alagoas, Renan Calheiros. E a outra imagem do dia, cadê? Ah, essa é do painel eletrônico hoje na sessão aqui da Câmara. 26 vereadores presentes, uma votação, título de cidadão. Placar 25 a 1. Adivinhe de quem foi o voto 1? Não. De quem foi? O único não, 1? Dá o nome dele, grita o nome dele aí. Cajuru. É Cajuru? Meu voto, e eu justifiquei ao vereador Anselmo Pereira, que apresentou a proposta para um título de cidadão goianiense. Eu não fui eleito para discutir aqui na Câmara votação para título de cidadão. Por favor, me incluam fora dessa também. Me incluam fora dessa. Estou fora. Discutir projeto para título de cidadão goianiense, na minha opinião, não é papel de empregado público que eu sou com muito prazer e antipolítico. Agora, respeito os vereadores que gostam de apresentar votação e escolher, às vezes, até boas pessoas, bons goianiense que merecem título. Só que eu não quero, em meu mandato, discutir e apresentar projeto, e nunca vou apresentar projeto escolhendo ninguém com o título de cidadão goianiense. E agora, direto para o ar, às 7h47 da noite, fechando esta segunda parte do programa, a voz de Goiás, na Câmara, ao vivo do Gabinete 44, pelas 22 redes sociais do Cajuru, para mais de 11 milhões de seguidores, alcances e acessos na internet mundial, e, daqui a pouco, a quentíssima e explosiva terceira e última parte do programa, com três gravações mortais sobre Marconi Perillo e o recebimento de propinas da Odebrecht e, agora, da JBS Friboi. E quem é o seu braço direito? Quem é o seu operador financeiro? Para todo mundo, quem é o único autorizado a receber propinas em nome de Marconi Perillo? Tudo isto e os seus comentários, naturalmente, pois, hoje, às 8h05 da manhã, com exclusividade em primeira mão, apresentei nas redes sociais e bombaram o dia todo o vídeo da delação premiada feita pelo sócio proprietário da empresa JBS Friboi, o Ricardo Saúm, no último dia 10 de maio, aos procuradores na sede da Procuradoria-Geral da República. E ele disse, categoricamente, com essas palavras, abram aspas, cansei de dar dinheiro para o Marconi Perillo através do Jaime Rincon, fecham aspas. Só que depois deixou no ar algo grave. Crédito de propina de quase 100 milhões para, se o Marconi fosse eleito, receber benefícios dele governador. E ele foi eleito, reeleito. E o benefício da Friboi qual foi, senhoras e senhores goianos? Foi um perdão fiscal de 1 bilhão e 300 milhões. Todos se lembram. Foi de graça esse perdão fiscal? Ou foi isto que vocês vão ver daqui a pouco? Porque essa frase é fortíssima, ou não? Cansei de dar dinheiro ao Marconi Perillo através do Jaime Rincon. Ou essa frase não é séria. Porque tem jornalista corrupto aqui em Goiás, defendendo o governador, e dizendo que a empresa JBS Friboi nunca ganhou nada dele, Marconi. Não, não ganhou nada. Ganhou só um perdão fiscal de 1 bilhão e 300 milhões. Isto realmente é nada. Cajuru, na tribuna, no plenário. Volto a esta tribuna usando um adjetivo que no primeiro dia, alguns colegas riram positivamente. Hoje eu estou duplamente aturdido. E quero a atenção de todos os goianienses em especial e de todos os goianos, os 6 milhões de goianos, já que este vídeo não será muito propagado na imprensa goiana e já sabemos os motivos. Todavia antes, alerto aos senhores vereadores e as senhoras vereadoras que precisamos ficar de olho na Comurgue. Atenção para a decisão do prefeito Iris Rezende. A partir de hoje, a partir de agora, o departamento de compras da Comurgue está nas mãos do presidente Dênis Pereira. E também as licitações, que são perigo mortal de corrupção, estão nas mãos do presidente. Ou seja, o prefeito voltou aquilo que só cabia a ele no passo para o presidente da Comurgue ter este absoluto poder. Aqui não é pré-julgamento, aqui é apenas para acompanharmos daqui para frente tudo o que vai acontecer na Combalida Comurgue. Acompanharei o requerimento do vereador Romário Policarpo, em função dos vídeos que apresentei ontem, da poluição sonora na pecuária até meia-noite e meia com os shows, em especial depois dos shows, insuportável a poluição com as boates. Ali, há três quarteirões, tem uma maternidade, o Centro de Recuperação, o Crer Henrique Santilo, tem igreja e tem mais de dois mil moradores. apresenta, em parceria com a vereadora doutora Cristina, e sei que teremos o apoio de todos, um projeto de lei com a política municipal de atenção à saúde bucal da pessoa hospitalizada, para que todos tenham conhecimento e possam avaliar e, na reunião de quinta-feira, obtermos aqui as assinaturas. Não quero seguir porque o fato é muito grave. Estamos próximos de uma guerra civil a continuar assim. As autoridades públicas ou sejam mais responsáveis ou tudo pode acontecer. Hoje eu recebi a imagem de um ônibus, onde um usuário literalmente tratou um banco como uma privada. Privada no ônibus. Isto é o quê? É revolta? Mas é até que nível vai chegar a revolta da população? Vejam neste vídeo, em que, depois de muito tempo, foi convencida a falar, o próprio conhecido Mauro Rubem nos ajudou nas redes sociais deste seu empregado público, o que aconteceu com uma enfermeira no UPA do Jardim Curitiba, no último domingo, durante o dia, e na madrugada, os mesmos agressores voltaram e criaram a maior balbúrdia e agrediram o médico. Mas a primeira agressão covarde foi contra uma enfermeira. O vídeo por fineza no ar para que os vereadores e vereadoras e a cidade tome conhecimento. O paciente chegou, ele queria um prontuário antigo, né? E, assim, o prontuário, ele é equipado e é só de segunda a sexta que tem gente para pegar no almoxarifado. Então, não tinha gente como pegar no final de semana. Aí ele começou a agredir o pessoal da recepção, entrou para dentro da unidade, agredindo todo mundo verbalmente. E, lá no fundo, a enfermeira-chefe veio conversar com ele, procurar para ele o que ele realmente queria. Ele agrediu ela fisicamente, pegou ela pelo cabelo, trouxe aqui para fora. E, assim, a nossa revolta maior, que o povo todo, a população tudo do lado dele, vendo a enfermeira sendo agredida, eles fizeram, foram aplaudir. Então, assim, teve que parar com o atendimento. A gente teve que ficar escondido no estacionamento ali. até a guarda chegar, porque, quando a guarda chegou, já era sete da noite, o episódio começou às dezoito e pouco. Então, foi muito, foi muito tenso. Foi muito ruim. E quando conseguiu conduzir ele, a delegacia, o agressor? Nesse horário, eu já tinha ido embora. Eu fui embora às dezenove horas. Então, quando o pessoal da guarda chegou, eu estava saindo. Estava saindo. Aí, vocês todos, a delegacia, prestaram depoimento, fazer um boletim de ocorrência. A gente foi, hoje cedo, fazer um boletim de ocorrência contra a secretaria e a prefeitura, pela nossa segurança. Sou dentista aqui nessa unidade. Estão aqui no consultório que eu atendo, inclusive. E também estou presidente do Conselho Local de Saúde. Diante do que aconteceu ontem, é bom lembrar que uma regressão bárbara, covarde, que uma enfermeira que estava trabalhando foi agredida. Obrigado. Senhoras e senhores vereadores, se as enfermeiras tiveram coragem de protestar, essa casa tem a obrigação de responsabilizar o prefeito Iris Rezende pela falta de segurança em todos os postos municipais de saúde em Goiânia. A falta da guarda civil, a falta do material básico para o trabalho de enfermeiras e médicos, A situação da saúde municipal de Goiânia chegou a esse ponto. Eu vou ser breve, porque já tenho a vereadora doutora Cristina solicitando uma parte. Agora eu apresento para seis milhões de goianos o vídeo que certamente grande parte da imprensa goiana vai ignorá-lo. O Brasil não. Meu advogado, doutor Emílio, chegou hoje às oito e cinco da manhã de Brasília e em requerimento que apresentei ontem à Procuradoria-Geral da República através do doutor Rodrigo Janot, ele liberou o vídeo. O vídeo é exclusivo e mostra a delação feita por um dos sócios do grupo JBS Friboi no último dia 10 de maio em delação na Procuradoria-Geral da República. Se o presidente da República, Michel Temer, teve que fazer dois pronunciamentos, o governador de Goiás, Marconi Pirillo, terá que fazer um urgente ao Estado de Goiás. Em 30 segundos, prestem atenção neste vídeo explosivo em que, abram aspas, diz o sócio proprietário do grupo JBS Friboi, cansei de dar dinheiro ao Marconi Pirillo através do Jaime Rincon e acabei criando um crédito de 100 milhões para depois, se ele ganhasse as eleições, ele nos desse benefícios. Benefícios, se lembram? Um bilhão de perdão fiscal. O vídeo que já está explodindo na internet é este. Vou fazer com você igual fiz com o Marconi Pirillo. Cansei de dar dinheiro para o Marconi Pirillo através do Jaime Rincon, abri um crédito para ele, que acabou chegando em quase 100 milhões. Crédito de propina. Crédito de propina. Se ele ganhasse o governo, ele ia pagar a gente em forma de benefícios. Sim. Em forma de benefícios, crédito de propina, 100 milhões, cansei de dar dinheiro ao Marconi Pirillo através de Jaime Rincon. A íntegra do vídeo está no facebook.com barra Cajuru Goiás. Tenho certeza que a vereadora doutora Cristina, com quem falei ontem, está preocupada em falar sobre a situação gravíssima da saúde pública municipal e desse medo nosso, vereadora, de estarmos próximos de uma guerra civil. Pois não, vereadora? Bom dia, vereador Cajuru. Doutora Cristina. Vereador que ocupa essa tribuna nessa manhã para fazer a denúncia gravíssima, né? Eu estive lá presente, inclusive fui entrevistada pela TV Record. A situação precisa de uma atitude, uma atitude firme por parte da Câmara Municipal de Goiânia. Não é possível mais assistir a essas situações que põem a vida dos nossos servidores em risco. Em relação à nossa situação federal, nacional, o Brasil está em verdadeira convulsão. a situação é gravíssima e também requer a nossa atitude. Para concluir, vereador, 30 segundos. Obrigado, presidente. E enalteço aqui a posição de preocupação nacional da vereadora doutora Cristina. Também tive a oportunidade de falar com o delegado Eduardo Prado na semana passada nas redes nacionais, nas redes sociais sobre essa situação. e aqui não tem partidarismo, não. É a situação do país, é a situação de uma nação. Muito obrigado e vamos seguir. agradecidíssimo pela audiência mesmo e principalmente por estarem compartilhando ao vivo este vídeo, esta transmissão com o maior número possível de amigos, de amigas, de pessoas. E isto nos ajuda muito no dia a dia desta satisfação que é um programa em três partes menores ao seu dispor 24 horas por dia e para sempre nas 22 redes sociais do Cajuru na internet mundial dando prestação de contas, fazendo prestação de contas do nosso dia a dia e sem cortes e maquiagem mostrando como é a política em suas esferas municipal, estadual e federal. Apenas eu gostaria de confirmar aqui o que falei agora mesmo de escola pública. Uma outra escola de Aparecida de Goiânia foi assaltada agora a falta de segurança em cais, em poços de saúde e agora também nas escolas. isso já ocorre há algum tempo a falta de segurança nas escolas públicas. Infelizmente agora a notícia é de agressão também de ferir professores em escolas. Meu Deus! O estado de Goiás péssimo exemplo em segurança pública a segurança pública não existe e a responsabilidade aí é do governo do estado que na minha opinião é totalmente irresponsável nesta pasta da segurança pública. Lá antes estava o Litrão o Poste o José Elinton o Luz Cofusco nem brilha nem reluz e agora tem um teórico metido a culto que morou em Oslos na Noruega e que não sabe absolutamente nada de segurança pública tanto que declarou na POS que Goiás vai virar modelo mundial de segurança pública e que para tal não precisa de policiais na rua. Se eu sou governador eu demito esse pafúncio no dia desta declaração. Evidente. Em um minuto volto ao vivo para a terceira e última parte a mais explosiva de hoje do programa Voz de Goiás na Câmara com direito a três vídeos para o seu julgamento para o seu comentário sobre o governador Marconi Pirillo e você sabe só que mesmo nas 22 redes sociais do Cajuru para esta análise em edição extraordinária que apresentei hoje às duas horas da tarde com os três vídeos e com a prova cabal mortal do envolvimento do principal braço direito e operador financeiro de Marconi e Perillo com data de recebimento de propina local local com endereço número sala e tudo quantos pagamentos feitos e lamentavelmente detalhes sórdidos e o que se fala na gravação sobre Aécio Neves essa foi dura também não foi a barbaridade o que o sócio proprietário da JBS Fribor e em vídeo na delação falou do Aécio Neves amigo pessoal do governador de Goiás Marconi Pirillo tão amigo que na delação ele falava de Aécio e aí começou a se lembrar de Marconi e Pirillo vale a pena esperar um minuto ao vivo com a terceira e última parte do programa Voz de Goiás na Câmara de Goiás Legenda Adriana Zanotto